Olá, Um Destino em Processo é a obra que trazemos para você no Bucanville desta semana. Escrito pelo advogado Dr. Eduard Miller Pickler, o livro aborda a lei de execução penal brasileira e os caminhos que um detento percorre após ser condenado. De forma clara e precisa, o autor reflete sobre fatores decisivos na realidade carcerária brasileira, como a superlotação das prisões e as poucas oportunidades de trabalho e estudo que fazem com esses detentos voltem a cometer crimes após serem soltos. Quer saber mais sobre o tema? Em Um Destino em Processo, Eduard aponta essas e outras questões e sugere maneiras de transformar essa situação, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e saudável.